Meu escudo é um pensamento bom, nada me atinge, eu não tenho medo não Tenho santo forte na janela, o vento bate, dizendo que nunca é tarde pra viver E a vida lá fora, pede passagem, a dor vai embora, parece miragem, bem longe do mundo E nessa viagem, habito profundo, criando coragem, pra se manter em pé Pra se manter em paz, um pouco mais de fé, nunca é demais Meu escudo é um pensamento bom, nada me atinge, eu não tenho medo não Tenho santo forte na janela, o vento bate, dizendo que nunca é tarde pra viver E a vida lá fora, pede passagem, a dor vai embora, parece miragem, pra longe do mundo E nessa viagem, habito profundo, criando coragem, pra se manter em pé Pra se manter em paz, um pouco mais de fé, nunca é demais Pra se manter em pé, pra se manter em paz, um pouco mais de fé, nunca é demais Pra se manter em paz Pra se manter em paz, um pouco mais de fé, nunca é demais mais de fé nunca é demais Pra se manter em pé, pra se manter em paz Um pouco mais de fé nunca é demais Pra se manter em paz